Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo de maquiagem que saudade que eu tava de trazer vídeo de maquiagem aqui pro canal, gente, eu tava com muita saudade se vocês continuarem dando like e colocar aqui embaixo que vai assistir meus vídeos de maquiagem eu vou estar trazendo mais vídeos de maquiagem, aliás, até se vocês não gostarem eu vou estar trazendo porque eu amo vídeo de maquiagem, tá gente? E eu vim trazer um tutorial de Fox Eyes que tá bem alta, que tá bem na moda que tá aí todo mundo fazendo e eu vim trazer a minha versão que eu adorei, o efeito é maravilhoso eu vou começar corrigindo a minha sobrancelha, então pra dar um efeito de Fox Eyes, ainda mais pra deixar os olhos bem mais marcantes aquele olhos de raposa, né? Eu dou uma arqueada na sobrancelha, é importante que você tente arquear a sobrancelha porque se você arquear a sobrancelha, automaticamente dá aquele olhar mais puxado, tá? Eu corrigi com a pastinha de sobrancelha da marca Fenza na cor número 07, né? e logo em seguida eu fiz o contorno com o corretivo, delimitei a minha sobrancelha, tá? e em cima da sobrancelha, pra não ficar marcado, eu passo uma base do meu tom mesmo, tá? e lembrando de sempre tentar dar uma arqueadinha na sobrancelha porque fica mais, um olhar mais fixado e em seguida eu vou começar pelos olhos hoje, pelo Fox Eyes e eu vou colocar esse durex bem no canto externo do olho pra dar aquele efeito de olho puxado, sabe? como vocês estão vendo aí e vou fazer um esfumadinho bem simples porque não é uma make que se faz um olho muito marcante muito marcado, muito colorido, é um olho meio que neutro porém tem que ser um esfumadinho que mostra que tá maquiada que tem alguma coisa na pálpebra no olho e eu usei a paleta da Ludurana com essa cor, um laranja amarronzado fiz um esfumado bem discreto, é só esfumar bastante pra não ficar nada, nada marcado e pronto, essa maquiagem só é isso é bem simples, bem fácil de fazer o mais importante vem depois, tá? o mais importante a gente já tá fazendo que foi colocar o durex ali pra dar aquele efeito meio puxado logo em seguida eu pego uma sombra preta você pode fazer também com um delineador e fiz um puxadinho, tá? meio que um esfumadinho como se fosse o delineado, só que esfumado com sombra aí eu esfumei pelo cantinho ali e passei bem no cantinho da pálpebra ali tá? onde passa o delineador mesmo só que era pra eu ter puxado mais, tá vendo? no vídeo ficou meio que muito curto aí depois eu tirei o durex fui lá e puxei mais ainda pra dar aquele efeito bem fox eye bem olhos puxados, olhos de raposa então eu fiz o puxadinho ali e também faço no cantinho interno do olho no cantinho lacrimal puxo ali um rabinho um delineado esfumando com sombra e logo em seguida é um dos truques que eu aprendi é que você deve cortar metade do início dos cílios, tá? você corta só aquela parte pequena dos cílios nesse caso desses cílios não deu muito certo porque o meu cílios ele era muito grande ele era igual tipo o canto interno era do tamanho do canto externo então quase que não deu muito certo eu tive que recortar um pouquinho o canto então você corta o início dos cílios que é onde bota ali no início do olho você recorta e deixa só o restante só que meus cílios foi muito grande ficou meio que um efeito estranho mas se os seus cílios for um cílio normal aqueles cílios que vai crescendo, tá? que começa pequeno e vai crescendo vai dar super certo mas o meu cílio era muito, muito grande mesmo assim deu um efeito bem legal só que não deu aquele efeito que eu queria porém ficou legal ficou com olhos bem marcantes mesmo, tá? embaixo do olho eu passei lápis branco como você está vendo e só só passei o lápis branco e agora vamos pra pele a pele eu não vou narrar muito não vou deixar aí passando a musiquinha e daqui a pouco eu volto pra pedir aquele like de responsa, tá? pra se inscrever aqui no canal e pra me seguir lá nas minhas duas redes sociais que é o meu Instagram o Instagram profissional, blogueirístico e o meu Instagram que eu criei pra minha casa, tá gente? porque eu tô amando coisa de dona de casa eu acho que se você tem sonho de fazer tudo que você quer faça, mesmo que você vai se cansar porque eu tô amando o conteúdo de casa de dona de casa porém eu amo o conteúdo de blogueiragem de maquiagem, de cabelo e tudo mais Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?